O ministro Joaquim Barbosa assumiu hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal. A presidenta Dilma Rousseff esteve na cerimônia. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia como convidada. O ministro Joaquim Barbosa tomou posse para um mandato de dois anos na presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele substitui Carlos Aires Brito, que se aposentou ao completar 70 anos. No discurso de posse, o novo presidente do STF disse que os processos não podem ter duração longa demais. O que buscamos é um judiciário célere, efetivo e justo. Justiça que falha, que não tem compromisso com a sua eficácia, é justiça que impacta direta e negativamente sobre a vida do cidadão. Na mesma cerimônia, o ministro Ricardo Lewandowski tomou posse como vice-presidente do Supremo.